Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando para trazer mais de localizações diárias do evento dos traficantes, Ganvan e Baú do Naufragem, mano. Já deixa aquele likezão para fortalecer, tamo junto é nós, já vamos aí para a primeira localização do primeiro traficante. Lembrando que são três traficantes que você vai estar encontrando no mapa aí, tá? Eles mudam diariamente, tá? E o de hoje, mano, o primeiro traficante já vai estar aqui no Norte March, atrás aqui desse barzinho aqui, ó. Tá vendo que esse bar aqui, que é o que chama de bar do motoqueiros, né, mano? Sempre que você chegar aqui vai ter os motoqueiros, o primeiro traficante, ele vai estar localizado aqui atrás, tá? É esse carinha que tá aqui, ó. Lembrando que esse local aqui, às vezes, aparece a Ganvan bem aqui, tá? Mas não, a Ganvan não vai estar hoje aqui, tá? Hoje só vai estar o traficante, que é esse primeiro carinha aqui. Aí você vem aqui e vende seus produtos. Lembrando que seus produtos, mano, para você vender, você precisa ter esses esquemas aqui para você poder estar vendendo aí os seus produtos, beleza? Que são cocaína, metafetamina, maconha e ácido. Você precisa ter esses esquemas aí para você poder vender aqui para eles, beleza? Você precisa ter produtos lá para você estar vendendo, tá? Esse é o primeiro traficante, beleza? Para a data de hoje. Então já deixa seu likezão. Estou gravando esse vídeo pela parte da manhã do dia 2 de outubro, mano, tá? Ontem também teve vídeo. Caso você estiver em alguma dessas localizações e não tiver, veja o vídeo de ontem, que pode ser que tenha, tá? O segundo traficante, galera, ele vai estar aqui, ó, neste pier, bem aqui, tá? Então, para isso, a gente vai pegar esse evento aqui, que é o paraquedismo. Vamos iniciar o serviço, dar um OK. Ficar clicando com o botão de mira aí para a gente estar teleportando para lá, para aquela localização. Que ajuda a gente mudar de um local do mapa para outro bem rapidamente aí. Sem precisar você ter que pilotar ou dirigir até esse local, beleza? Chegando aqui, ó, a gente já vai vir aqui para cá. Eu mudei, fui teleporter daqui. Já peguei aqui a motoca. Vamos abrir aqui o mapa de novo. Precisa aqui no segundo traficante que ele vai estar nesse piazinho que eu tenho aqui, tá? Então já ficou mais perto para a gente chegar lá nele, né? Agora, quando eu estou de moto, vai ficar mais fácil de eu chegar lá pertinho de onde ele está, né? Claro que se eu estivesse de helicóptero era mais fácil ainda, beleza? Então vamos aqui, ó, vou ter que entrar aqui. Ó, já apareceu no mapa ele ali no finalzinho, tá? Ele vai estar aqui do lado dessa casinha aqui, ó. Esse aqui é o segundo traficante. Então você chega aqui e vender seus produtos para ele, tá? Esse aqui são os produtos que ele está comprando hoje, tá? Vamos ver aqui, ó. Maconha é o que ele está pagando melhor. Também está pedindo duas metas, tá? Uma cocaína e dez ácidos, beleza? Então você vai vender esses produtos para eles. Esse é o segundo. Vou mostrar aqui mais uma vez aqui no mapa para você verificar certinho aqui, ó. Bem aqui, tá? No mar Alamo, né? Próximo a essa Bahia aqui. O terceiro traficante, galera, ele vai estar aqui nesse campo dos altruístas, dos hippies, eu acho, se eu não me engano, tá? Você vai pegar esse teleporte para cá, que é o evento do Vaio Racha, ou a missão 57, barra 89. Só você iniciar o serviço, dá um OK, ficar clicando com o botão de mira, que você já vai teleportar para lá, né, mano? Você tem que fazer isso aqui para ir bem rapidinho. E o vídeo, eu estou fazendo ele direto, sem corte, para você ver como é fácil você vender aí para os três traficantes. Bem rapidinho, em coisas de menos de cinco minutos, você consegue fazer as vendas todas, beleza? Eu estou fazendo esse método de teleporte, beleza? Ó, chegando aqui, você vai vir aqui, ele vai estar aqui atrás, aqui atrás dessa vãzinha aqui. Opa, também. Vou ter que tomar cuidado aqui para os caras não começarem a atirar em você, tá? Porque senão você vai dar ruim aqui para você. Ó, aqui, ó. Aqui é esse carinha que está aqui em cima desse trilho aqui, na entrada desse trilho. É esse cara aqui, ó. É só você ver aqui, ó, ele está pagando melhor o ácido. Ele está pagando 3.030 em cada ácido. E vendendo 10, você vai conseguir 30.300, beleza? Além disso, também tem as metas que ele está pagando aqui também. Eu não tenho esses outros esquemas ativos, por isso que eu não consigo vender esses outros esquemas ali, beleza? Não está ativo, mas eu tenho eles, só não está ativo. Então, esse aqui é o terceiro traficante que está localizado aqui no parque eólico de RON Alternates, beleza? E agora, galera, a GAMVAN de hoje, tá? A GAMVAN, deixa eu só voltar aqui para cá. Mas primeiro, galera, já vou avisando aí para vocês deixar aqui no like, não, para fortalecer aí, que isso ajuda bastante na divulgação aqui do vídeo. E vamos lá, então, para a GAMVAN. A GAMVAN também, galera, a gente vai poder pegar o teleporte que ela vai estar aqui na usina elétrica de Palm Taylor. Vou pegar esse teleporte aqui dessa corrida. Só clicar aqui em iniciar serviço, dar um OK, ficar clicando com o botão de mira e, olha só, já vou teleportar para lá também, beleza? Prontinho, só dar um sim e já era. Já vou teleportar para bem pertinho ali da usina, né? Já cheguei aqui dentro da usina. Ah, mas o meu não está aparecendo esses pontos aí no mapa. Como é que eu posso para ativar eles? Você aperta o menu interativo, vem aqui em opções de ícones de mapa. Daí você vai procurar aqui a opção serviços e vai ativar todos esses serviços. E vai estar aparecendo aí no mapa para você aí depois dos serviços, beleza? Vou pegar a minha moto que saiu aqui do outro lado. Às vezes ela não sai bem certinho do lado onde a gente está, né? Mas vem bem próximo. Aí é só você pegar seu veículo aí que estiver junto com você. É, eu espirrei, galera. Vamos lá, então, aqui vai estar a GAMVAN para hoje. Uh, desculpa aí, galera. Ó, deu... Deu membros de gangue aqui na área, tá? Então você tem que tomar cuidado quando você chegar aqui, porque tem essa área vermelha aqui no meu mapa. E o seu desce essa área aí. Aí você tem que tomar cuidado porque os gangueiros vão vir para cima de você. Aqui está a GAMVAN. No arsenal a gente tem faca, opção, namorizador, metranca, pistola pesada, revolta pesada, pistola vintage, táctico de beijo, machado de guerra e SMG tática. Essas são as armas que estão disponíveis hoje aqui na GAMVAN, tá? Destaque para essa pistolinha aqui, né, ó, que está disponível aí nela aqui, ó, que é essa pistola aqui, beleza? Vou até me afastar aqui para fazer a thumb com essa imagem, beleza? Então é isso, galera. Agora vamos para a localização do baú do naufrágio, que também está... Está um pouquinho longe o baú do naufrágio de hoje, galera. Ele já está localizado aqui no pier, tá? Vem aqui, ó. Só que primeiro eu vou ter que sair daqui porque deu o confronto de gangue, então meus ícones sumiram. Então eu vou ter que sair daqui e esperar sumir esse evento de gangues para poder estar aparecendo os ícones. Olha lá, apareceu de novo o ícones, beleza? E aí eu vou poder teleportar novamente. Então eu vou vir para cá. Ele vai estar aqui embaixo do pier, beleza? O baú do naufrágio. Então vamos iniciar esse serviço aqui, tá? Vou pegar esse paraquedismo aqui. Incerar serviço. Ok, clicar com o botão de mira e vou teleportar para lá. Por que eu estou gravando direto, galera? Não estou quase editando. Para mostrar, né, mano, para vocês, que é fácil você fazer essa rota toda aí, utilizando o teleporte, que vai ser bem mais prático para você estar fazendo as suas missões. Quer dizer, você está colhendo aí os ícones. Porque quando você inicia uma missão, não aparecem, tá? Os pontos, tá? Então aí já é mais difícil. Ó, só você vir aqui embaixo e vai estar aqui, ó. Está vendo aqui? O pier, a roda gigante. Você vem, entra aqui embaixo, ó. Chegando aqui, se você ficar paradinho aqui, você vai começar a escutar o barulho do baú, ó. Está aqui, ó. O barco está aqui, ó. Vendo aqui o barco aqui, ó. Aí, ó. E o baú está bem aqui, ó. Já deu de ver ele ali, ó. Ele aqui, ó. Caiu bem aqui, ó. Bem aqui na minha frente. Esse aqui é o baú do naufrágio. Coletando 25 baús desse aqui. É, 25 não, mano. Coletando 7 baús desse, você libera a roupa do traje da fronteira. Cada baú vale 25 mil dólares. E você ganha 2 mil de RP. Isso é muito bom para você subir level. Para você que está level baixo e precisa de level aí. Para você estar comprando estampa, comprando roupa, liberando veículos. Tudo isso é muito bom para você subir seus levels. E agora, galera, eu vou passar aqui uma dica bem bacana aqui para vocês. Que é como você trocar, colocar máscara em qualquer traje, beleza? Porque a gente tem aqui uns trajes que não é possível você trocar ele, né? Não é possível você mudar ele. E essa dica aqui, mano, ajuda bastante. A exemplo disso, eu vou estar mostrando aqui para vocês um traje que eu tenho aqui. Deixa eu ver se está aqui um traje que legal aqui. Esse aqui, por exemplo. Esse aqui, ele não vem com essa máscara, tá? Mas é possível você colocar essa máscara nesse traje, tá? Por exemplo, não dá. Porque se você for aqui no estilo e vir aqui em acessórios, que seria para colocar máscara, ele não entra, tá? E se você colocar qualquer outra máscara na loja de máscara, ele buga e tira o traje. Isso serve para qualquer traje que você colocar, tá? O traje completo, ele não funciona. Então, como é que você faz para trocar as máscaras, né? Do traje, para você colocar uma máscara que nem essa? Você vai escolher uma outra roupa. Você salva o primeiro traje completo. Você salvou ele. Digamos, eu já tenho que salvo esse aqui. Aí, eu vou colocar aqui uma outra roupa que tenha, que aceite a máscara. Por exemplo, essa aqui é uma roupa normal. Essa aqui aceita a máscara. Então, eu vou aqui em acessórios. Vou escolher aqui a máscara que eu quero colocar naquele traje, beleza? Eles vão pegar aqui uma máscara qualquer aqui. Por exemplo, esse gatinho aqui, ó. Quero passar esse gato para aquele traje. Coloco a máscara aqui no traje aleatório. Não preciso salvar ela. Só basta estar com a máscara aqui. Vou vir aqui nesse telescópio. Vou apertar para entrar nele. E vou ficar clicando para o outro lado, beleza? Vou apertar para entrar. Quando ele começar a fazer animação para entrar, eu fico apertando para esse lado de cá. O lado oposto, para lá, né? E aí, ele vai aparecer isso aqui, ó. Eu não entrei e ele bugou. Aí, eu venho aqui e escolho agora aqui o traje que eu quero passar. Que, no caso, vai ser aquele traje do herói aqui, por exemplo, tá? Aí, eu coloquei. Agora, eu saio andando. E aí, a máscara daquele traje vai passar para ele. Olha aí que da hora, mano. Simples assim. E aí, eu posso ir em qualquer loja de máscara. No caso, tem uma loja de máscara bem ali na frente. Eu vou lá e salvo esse traje em cima desse aqui. E pronto. Aí, vai ficar o traje especial com a máscara, beleza? Curtiu a dica, galera? Já deixa aquele likezão para fortalecer. Tamo junto. É nóis. Agradecer de coração quem veio, quem passou no vídeo que eu gravei com meus vídeos aí, né? Muito obrigado, galera, por você ter passado lá, ter deixado o like, ter comentado qualquer coisa. Valeu? Então, é isso, moçada. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Fiquem todos com Deus. E eu fui. Ai! Eu vou ficando por aqui.